A vida descansou, eu tenho que ir a vida descanteio Estamos de volta, último Antenados na Geral do ano de 2015 Estamos fazendo um antenado especial com grandes pastores e amigos que sempre são presentes aqui no Antenados na Geral A gente está falando sobre algumas coisas marcantes do ano de 2015 Falamos um pouco sobre crise, sobre desastres naturais Uma coisa muito interessante no Antenados que aconteceu em 2015 nós fizemos um, talvez um formato novo que ele vai duas vezes por mês mais ou menos, o Antenados pergunta E dentro, acho que uma das temáticas muito fortes também de 2015 foi a questão de intolerância religiosa Quanto se debateu sobre isso E foi um espaço muito interessante Nós convidamos praticamente líderes de quase todas as religiões para debater no Antenados pergunta Fora líderes evangélicos, católicos e também políticos Vejam só alguns convidados do Antenados pergunta desse ano Então vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado de hoje Viu só? A gente conversou com todo mundo Evangelico não é intolerante, mas esse foi um tema muito debatido esse ano Vocês sentiram um pouco também disso? A gente fez no Antenados várias temáticas e sempre caiu um pouco em intolerância Intolerância, intolerância Sentiu, pastor Niles, e participou muito dos Antenados perguntas Viu muita intolerância? Você sentiu isso? Ou é mais uma questão de mídia? Não, tem, tem uma intolerância Só que assim, o que mais me incomoda é que às vezes em nome de uma suposta tolerância e da defesa da tolerância, eles são extremamente intolerantes com a gente Isso aqui me incomoda profundamente, eu acho que tem todo o direito de defender a tolerância E tem que defender mesmo Só que muitas vezes, e alguns que nós entrevistamos aqui Há momentos em que aqui era uma postura, mas fora daqui era uma coisa Era extremamente intolerante Então assim, me incomoda quando em nome de Deus A pessoa quebra todos os princípios do Evangelho E me incomoda quando em nome de tolerância, defesa da tolerância O cara é extremamente intolerante Então você tem que valer, isso aqui é uma via de mão dupla Que o Evangelho tem que trabalhar com muito cuidado, né Em que nós temos que professar a intolerância Mas temos que exigir também os nossos direitos que sejam tolerantes com a gente Uma coisa que eu gostei muito, André, é sobre isso Eu acho que isso realmente foi uma temática nesse ano de 2015 Parece que foi uma chamada para o diálogo, né E eu gosto disso pra caramba Eu acho que quanto mais se chama o cristianismo para o diálogo Eu acho fantástico Porque o cristianismo ele se garante, cara Ele sabe se defender Ele sabe, ele tem uma resposta para todas as demandas da sociedade E é impressionante porque, por exemplo Naquele antenado que a gente fez aqui A gente entrevistou um rapaz que era líder de uma igreja de homossexuais Você lembra disso? Que eu participei dessa entrevista e tal Então você vê que quando a gente coloca as cartas na mesa O cristianismo tem resposta pra tudo O cristianismo não precisa se esconder Ele não precisa pegar uma via Sabe? Não, ele é tolerante no bom sentido da palavra tolerante Mas ele responde de forma incisiva e afirma a verdade eterna do evangelho de Jesus Foi fantástico esse ano Mas essa resposta incisiva Sou intolerante para as pessoas? Como é que faz? Mas o que acontece, o que eu vi também Eu participei do antenado quando a gente debateu o fato da menina que levou uma pedrada Que disseram que eram de evangélicos E é bom quando a gente traz essa temática pra TV Ou pro meio cristão ou pro meio secular Que a gente acaba vendo que tem muita patologia Mascarada de religião No nosso meio inclusive Tem muita coisa que as pessoas fazem E querem atribuir ao fato de serem cristãos Quando na verdade não é cristianismo Não é cristianismo Se tem intolerância já não é cristianismo Porque a gente sempre acreditou que o amor é o uniforme da igreja A igreja veste o amor Então assim, muito daquilo que a gente até debate como se fosse igreja Não é igreja Coisas que a gente chama de cristianismo não é cristianismo São assim pessoas ou segmentos que sofrem de algum distúrbio E querem atrelar isso de alguma forma à religião Quando na verdade não é Uma das maiores alertas esse ano contra a questão de intolerância Acho que voltando para aquele primeiro assunto Foi o caso dos refugiados da Síria Fiz um programa aqui com uma pessoa que entendia mesmo de número Segundo a ano Ela falando que tinha os refugiados E entre os refugiados, se não me engano, era 60% Não eram refugiados de guerra Eram pessoas, questões financeiras Que queriam sair de onde estavam Ou por questão de islamização Que foi muito bem levantada Porque o perfil das pessoas que estavam sendo refugiadas Eram homens entre 25 e 35 anos e solteiros Então às vezes não tem família Não tem a razão por qual fugir Então foi muito levantado Você acha que para 2016 Um dos maiores complicantes vai ser a questão da islamização do mundo Como o cristianismo ou qualquer outra religião Vai lidar com o avanço e a maneira de lidar do islam? Olha só Primeiro eu quero parabenizar o programa Antenado na geral Porque saiu na frente Concernente a intolerância religiosa Eu nunca vi nenhum programa católico ou espírita Abrir o espaço que você abriu André Mas parabéns a você A produção e todos os pastores que aqui estão com o coração aberto Quanto à questão do islamismo Eu acho o seguinte Está tudo na Bíblia escrito Que no meio daqueles refugiados Pessoas tristes, abatidas Também estão se infiltrando nas nações Os próprios terroristas Estão se infiltrando no meio deles No começo está escrito que eles vão matar local Vão assassinar crente local Depois vai ser mundial E a igreja tem que estar preparada para isso Para combater contra isso Porque isso vai acontecer A gente está acostumado a pregar para católico A pregar para albanda O islam é uma coisa diferente Talvez para o evangélico Ou para uma igreja evangélica Receber alguém dessa religião E saber lidar com isso E eu vou até além Eu conversei com alguns pastores Enfim, Curitiba e outros locais Que receberam muito dos refugiados Com ajuda humanitária brasileira E eles literalmente falam assim Olha, o meu cristianismo quer Mas eu tenho medo Eu tenho medo Porque eu estou vendo algumas situações De estudantes que vêm E quando você vai notar O cara não é estudante O cara tem toda uma questão por trás dele E alguns mostrando de fato Medo desse avançado Como lidar com situações assim? Na realidade eu acho que Para mim o que mais importou Nesse ano inteiro De discussão sobre intolerância É o olhar para o espelho Será que eu não sou intolerante? Ou qual é o meu nível? O que eu considero ser contrário a mim? Porque talvez a gente se pegue No âmbito global Não, eu sou intolerante Contra a questão sexual Eu sou intolerante Contra uma religião Mas nós vivemos a intolerância O tempo inteiro Dentro das nossas igrejas Quando a gente fala Não, a igreja Ela prega a tolerância Ainda é uma grande mentira A igreja em si Ela ainda prega muito a intolerância Quando ela divide classes Quando ela Cuida mais De um determinado Segmento Dentro do seu templo Quando ela favorece Um em virtude do outro Quando ela não estende a mão E por causa desse conflito interno Eu fui reler os evangelhos Nos encontros de Jesus E eu via que Nós ainda estamos muito longe Jesus encontrou Com uma mulher divorciada Cinco vezes E Estava pegando o marido Das outras Emprestado Porque ela não queria mais Casar depois do quinto divórcio E Jesus faz dela Uma grande evangelista De Samaria Ele dá a revelação Da adoração Para ela A mulher samaritana Ele diz Importa que os meus adoradores Eu adorem espírito em verdade Ele pega um cego Que ninguém queria E chama para segui-lo O filho de Timeu Então assim Eu sei que nós vivemos Um âmbito muito grande De questão A ser discutida Mas eu também olho Muito para mim Será que Eu Não tenho dificuldade De sentar do lado De um homossexual Será que eu não tenho Dificuldade de sentar Do lado de uma prostituta Será que As mulheres da minha igreja Deixariam Uma prostituta Entrar no círculo delas Para tentar mudar A sua vida Será que eu sei lidar Com um drogado Que está clamando Ao Senhor Mas não consegue viver Sem a droga Será que eu colocaria Uma mulher Que na realidade Não é mulher Um travesti Dentro da minha igreja Com um peito E entenderia Dizer para ele Será que Olha você continua sendo homem Apesar do seu corpo Ser de mulher Então assim Eu vou para o âmbito Pequeno primeiro Porque eu ainda não me julgo Capaz de lidar Com os muçulmanos Quando na minha casa Eu ainda sou preconceitoso Contra muitas coisas Mas eu ainda acho Que a gente ainda vai Sofrer um pouco Com os muçulmanos Sim Nem todos são terroristas Mas Eles aprendem O jirra deles Combater o bom combate É a frase de Paulo No final da vida Antes de ser enforcado É a frase do jirra De todo muçulmano Ele considera A defesa da fé O bom combate Mesmo que ele tenha Que matar todo mundo André Eu tinha a visão Muito parecida Com a que todos os irmãos Que falaram Acerca dos muçulmanos Até eu ter uma reunião Com o pessoal Do Global Kingdom Em Maringá E dias depois Eu tive uma reunião Com o superintendente Aqui no Rio de Janeiro Essa reunião Eu tive um café com ele Da igreja Nazarena na África E os dois falaram A mesma coisa Lá no Global Kingdom Eu vi o seguinte Que a gente fica preocupado E é muito triste Ver um irmão nosso Perdendo o pescoço Mas enquanto Eles cortam o pescoço De um cristão Eles cortam de 100 De um muçulmano Segundo depoimentos Dos irmãos lá Que vivem no Oriente Médio E muitos muçulmanos Muitos muçulmanos Estão vindo a Cristo Está havendo salvação Em massa Na região Nas regiões mais críticas E pouca gente Quando eu falei isso Eu ouvi isso no Global Kingdom E reproduzi isso Para o superintendente Da igreja Nazarena na África Que tem o problema Com o Boko Haram E outros problemas Ele na hora que eu estava falando Ele falou Exatamente Chegou no Global Kingdom O pastor Elias Danta Reproduziu o comentário De que ele disse Para um muçulmano Assim Para um pessoal lá da região Mas tinha que vir aqui Destruir esses caras Acabar com isso Aí o irmão teria dito Assim para ele Mão lá do árabe Não, não, não Mas faça essa oração Para daqui a um ano Deixa como está Porque muitas pessoas Estão vindo a Cristo Está havendo salvação Em massa Na região Essa é a mensagem Vinda diretamente do local Ora, se os irmãos de lá Estão enfrentando Não vai ser a gente Aqui no Brasil Que temos a maioria cristã E instrumentos para pregar o evangelho Vamos ter medo Das pessoas que vão vir para cá Eu acho que a preocupação A prudência é válida Mas vamos ganhar Para Jesus que é melhor Agora sobre o que foi relevante Não, legal Mas eu faço questão de dizer Que o meu pensamento Era muito parecido Com os irmãos até Eu ter essa oportunidade Sobre esse ano Foi muito, muito bom para mim Foi uma benção Deus realmente tem sido maravilhoso É o meu livro As 25 Leis Bíblicas Está indo para diversos países O último agora é Romênia Depois de Hungria Inglês e Espanhol Vários países E sortiu um monte esse ano Portugal Exato Ele está lançando realmente Em vários idiomas No mundo inteiro Isso realmente é algo Transcendental Divino O Como Vencer Quando você não é o favorito Lancei esse ano Depois de três meses lançado Com o contrato assinado Para lançar na Inglaterra Esse ano traduzido para o espanhol E esse ano Pela graça de Deus E misericórdia de Deus Deus me deu a oportunidade De rodar bastante o país E ver as pessoas Vindo a Cristo Isso para mim É a melhor coisa Que poderia acontecer Na minha vida Em sentido de resultado Então é muito bom Falar de Jesus E eu estou muito feliz Grato a Deus Meu filho fazendo vestibular O mais velho Eu tenho um filho de 17 De dois anos Minha família Minha esposa Uma benção Graças a Deus Poxa, você também escreveu um livro Saiu há pouco tempo atrás Não foi? É, lancei em setembro Foi o... Não, você já tinha escrito outros livros, né? Não, não Foi o primeiro Os outros foram livretes, né? Sorrir, chorar e pensar Já plantou uma árvore 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 E agora lancei o livro Sou um homem completo Pode levar, né? Poder e pode a mim É você É, verdade Mas assim Eu acho que ele não vai Eu só tive filho A árvore E o livro ainda não fez não Ainda não fez o livro Não plantou árvore? Não lembro, não lembro Uma bananeira Você já deve ter plantado Deixa eu chamar Conheça tem que chamar o intervalo Não é verdade? Mas tem dois minutos Deixa eu levantar para os pastores Até compartilhar Talvez o sentimento que eu tive Em meados Lá para o mês de junho, julho Que me trouxe bastante aflição Como apresentador do Antenato Todo dia eu recebo Pelo menos quatro pastores Para debater sobre temas bíblicos E da atualidade com pastores Teve um momento Nesse um ano Que eu entrei em uma crise Tão grande Que eu lembro de ligar Para o meu pai Falei Pai, não estou aguentando Não sei o que Por que? Não sei o que Eu estou fazendo um programa Por exemplo Sobre amor Sobre missão Eu não sei o que foi A tona dos pastores Enfim Viam aqui e só falam mal Da igreja Não, porque a igreja X E a igreja Y Nada presta Nada valendo Está todo mundo Não sei o que Eu falei assim Todo o programa Está falando sobre misericórdia Do nada O assunto ia Porque ninguém está Perdoando mais Essa igreja está falida E eu falei Será que eu estou Prestando um bom serviço Quanto é na razão geral Eu falei assim Será? Porque as vezes eu volto E parece que a gente Só fala desgraça Que nem o brasileiro O brasileiro é um pouco assim A gente fala muito mal Do nosso Brasil E foi interessante Foi para maio Para junho Quando foi em julho Enfim Vendo coisa da internet Pesquisando Vem uma pesquisa Muito interessante De um órgão Governamental brasileiro Falando sobre Sobre Até escrevi aqui Sobre alguma questão De como as pessoas Enxergavam As instituições Né A questão de confiabilidade Dos brasileiros Pegando várias instituições Polícia Bombeiro A justiça Forças armadas Pegavam instituições Em primeiro lugar Isso no meio desse ano Como instituição Mais confiável do Brasil Estava a igreja Com 53% A frente das forças armadas Que vinham logo em segundo E depois de forças armadas O poder judiciário Claro que é uma questão de pesquisa É frio e tudo Mas Eu falei Caramba Será que a gente Não, mas não Mas será que O olhar Às vezes O pastor Porta todo dia ali Está um pouco modificado Às vezes a gente vê Muito o lado ruim E esquece de ver O bom que tem acontecido No ano 2015 Eu quero falar um pouco Sobre isso no próximo bloco Somos a instituição Mais confiável Segundo pesquisas governamentais Do Brasil Por que a gente fala tão mal Das igrejas E talvez de ministérios De outras igrejas Será que é mais ruim Ou tem mais coisa boa Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Não tem nada Volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tchau 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 Tchau